Música Está começando a edição de março da nossa lista com os melhores programas e jogos para Windows que pintaram ou foram atualizados no site BaixaKey. Continue com a gente e confira muita coisa bacana! Nossa primeira dica é o Dopamine. Esse é um player de áudio com visual interessante. Inclusive ele pode acompanhar o estilo que o seu Windows tem. O programa trabalha com bibliotecas, então você precisa indicar as pastas onde ficam suas músicas. E aí o Dopamine organiza o conteúdo por artista ou álbum. Este player ainda está em fase de desenvolvimento, então ele pode apresentar algumas falhas e ainda terá muitas funções implementadas futuramente. A seleção desse mês segue com o Avast for Business. Considerado a primeira solução de segurança multiplataforma para pequenas e médias empresas, de acordo com a desenvolvedora. Ele também é gratuito e tem os mesmos recursos da versão individual do antivírus. A diferença é que ele tem um painel de controle online que um administrador pode usar para executar ações em qualquer computador de uma rede. E esse é o recurso mais interessante, porque tudo pode ser feito de qualquer lugar e a qualquer hora. Nosso vídeo também pode ajudar aqueles que apagaram um arquivo por acidente. O Disk Drill é uma ferramenta que você pode usar para recuperar dados em discos internos ou externos e também partições. Uma vantagem do Disk Drill é que ele mantém um registro de arquivos que foram apagados. Mas é sempre bom avisar, por melhor que um software de recuperação seja, nem sempre ele consegue recuperar aquilo que você precisa. Quem gosta de conhecer navegadores novos pode gostar do Chromodo Browser. Ele é da Comodo, empresa conhecida por sua atuação no ramo da segurança digital. A empresa usou o mesmo código aberto que deu origem ao Chrome e adicionou tecnologias exclusivas para dar mais segurança para o usuário. A semelhança visual com o navegador da Google é gigante. A diferença é que o Chromodo já tem verificador de páginas e um otimizador que deixa os sites mais seguros. Hora de falar de jogos muito bacanas, como The Rise of Magos. Esse game foi feito por um fã de Chrono Trigger com a ideia de contar a trajetória de magos. O jogador acompanha o personagem desde quando ele é um subordinado de Ozzy até quando ele conquista a fama que tem no jogo de RPG lançado em 1995 para o Super Nintendo. The Rise of Magos não tem as mesmas mecânicas de Chrono Trigger. De fato, o jogo tem estilo diferente com elementos RPG e plataforma. Games of Glory é mais um jogo do gênero MOBA. Os combates aqui são mais dinâmicos, já que um time precisa dominar locais estratégicos para diminuir as barreiras da base oponente e assim vencer. Cada time começa com 100% de energia e vai perdendo um pouco dela cada vez que o time adversário domina pelo menos um de três pontos estratégicos. Uma equipe vence a partida quando destrói as duas torres de proteção e depois a construção principal do adversário. Sonic X-Treme é um projeto da SEGA abandonado há muitos anos. A desenvolvedora pensou primeiramente em um game 2D para o Mega Drive, mas o título foi adiado e transferido de plataforma diversas vezes, até ser cancelado de vez em 1997. Mas agora os fãs do Sonic tiveram acesso aos arquivos de desenvolvimento do jogo e decidiram lançá-lo para computadores. Como ele ainda está em produção, no momento conta com apenas uma fase, mas o projeto deve ser levado adiante. Se você prefere o gênero MMORPG, nossa dica é Requiem Rise of the River. Com uma história bem extensa, o jogo oferece quatro classes para você escolher. Um detalhe é que as criaturas mais sinistras saem de suas tocas à noite, então o cuidado deve ser redobrado nesse período. Requiem Rise of the River tem características muito interessantes, como o sistema de possessão, que dá mais força e habilidade para seu personagem, e também o sistema de alteração de DNA, que amplia suas habilidades. Requiem Rise of the River deve ser baixado pelo Steam. Agora vamos para nossas recomendações para o ambiente moderno do Windows 8. Afterlight é um editor de fotos para Android e iOS, que agora também tem versão para o Windows 8. Ele é pago, mas você pode testar gratuitamente durante três dias. É possível ajustar saturação, brilho, contraste, nitidez e outras configurações livremente. Os filtros e texturas possuem ajuste de quantidade, o que é muito importante para não deixar a sua fotografia muito artificial ou com cores estouradas. Outro aplicativo que a gente recomenda é o Inbox for Gmail. Ele permite que você acesse o e-mail da Google com alguns atalhos especiais. Se você estiver em um tablet, por exemplo, pode acessar as pastas do seu e-mail com uma barra lateral de fácil acesso. O aplicativo mostra a sua caixa de entrada com o mesmo tema usado na web, incluindo a barra de chat do Hangouts e os utilitários que você tem no Gmail. Também temos boas dicas de jogos no Windows 8. Dungeon Hunter 5, por exemplo, é um título de RPG e hack and slash no qual você doma monstros e suborna inimigos para ficarem de vigia em suas fortalezas secretas. Lembre-se de manter seu tesouro a salvo de ataques de assaltantes gananciosos. Você poderá recolher diversas cartas de poder para evoluir seus personagens. E o vídeo de hoje termina com Shadow Fight 2. Diabos do mundo antigo estão soltos por aí e você, como um guerreiro chinês, precisa sentar a porrada neles. Você pode chutar, socar, pular e golpear as criaturas. Isso sem contar as combinações destruidoras. Shadow Fight 2 tem seis mundos distintos, todos com muita adrenalina. Essa foi mais uma edição dos melhores programas e jogos para Windows. Esperamos que vocês tenham gostado da seleção e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma